Dá uma olhadinha, dá um olho lá galera, vocês estão na televisão ao vivo, olha lá. São alunos do Colégio Apoena que vieram aqui, eles têm um trabalho desenvolvido para aprender um pouco mais dos bastidores da televisão, eles estão fazendo um trabalho de telejornal. Que bacana, hein? Deixa eu conversar com a professora Gisele, vem dar um passinho aqui para frente, prof. Como é que é feito esse trabalho com os alunos em sala de aula e por que vocês escolheram vir aqui na RIC TV? Boa tarde. Boa tarde, nós escolhemos vir aqui, Gustavo, porque a gente acompanha o seu trabalho. Nós somos fãs de você e porque o trabalho de um jornalismo envolve muitas habilidades, né? A oratória, a retórica, entrevistar pessoas, conhecer sobre as notícias, se atualizar. E são crianças que gostam muito de ler e saber o que está acontecendo. Então eles começaram entrevistando os amigos da sala, convidaram alguns especialistas e hoje a gente quis saber os bastidores de um jornal, como funciona. Que legal, obrigado, viu, prof. Vocês gostaram, molecada? Quem que vai falar com o tio aqui? Vou ficar aqui um pouquinho mais baixo para poder ficar na sua altura. Você é a Maria que eu fiquei sabendo, né? Maria é seu nome? Quem que é a Maria? Vem aqui, Maria. O que que você achou de conhecer aqui os bastidores da televisão? Conta para o tio. Muito legal. É? Você achou que era assim, com o tanto de luz que tem? O que que você pensou? Como é que você imaginou que era? Eu imaginei que era tipo um estúdio. E aqui é um estúdio, né? E você gostou? Aham. E o tio? O tio parece mais velho, parece mais novo na televisão? O que que você achou? Fala a verdade, hein? Criança tem que ser sincera com o tio. Tem muito cabelo branco? Um pouco, né? É, um pouco. Quantos anos você acha que o tio tem? 39. Ah, garota! Sertou de primeira. Obrigado, viu? Você já sabia? Não? Chuchotou? Então, certo. Quem mais quer falar com o tio? Vem aqui, um menino. Um menino. Que eu não falassei com nenhum menino. Vem aqui na frente. Pode vir aqui. Vem cá. Vem aqui você. Como que você chama? Pedro. E aí, Pedro? O que que você gostou da televisão? O que que você achou? Ah, é que aqui é bem legal. Eu imaginava bem diferente. E como é que é se ver na televisão? Olha lá pra tela. O que que você tá achando de se ver? Um pouquinho. Dá um pouquinho de vergonha, não dá? Ué, eu não tinha me visto lá. Ah lá, você tá lá, cara. Você é o artista da televisão aí, ó. O que? Você é o artista da televisão aí, ó. Ah, agora eu vi. Manda um abraço pra quem tá em casa assistindo lá, o pai e a mãe. Quem que tá assistindo? Ah, ninguém porque eles estão trabalhando. Ah, mas tá de brincadeira. Mas eles vão ver depois pelo YouTube, né? Que legal. Deixa eu levantar aqui. Gente, ó, queria agradecer demais o carinho de vocês. Eles vão dar um rolê aqui pela televisão. Então, a gente vai bater um papo depois, pra que eles possam conhecer os bastidores. Vocês viram aqui que o trabalho nosso é bem dinâmico, né? Eu tenho esse ponto aqui no meu ouvido, que eu fico conversando com o meu editor-chefe. Tem as luzes do estúdio, tem as câmeras. E queria que vocês entendessem o seguinte, que não é o trabalho do Parra, tá? É o trabalho de toda a equipe que tá aqui. Assim como na escola não é só a diretora, são as professoras, as auxiliares, a tia da limpeza e todo mundo que tá lá. É ou não é verdade? E agora eles estão maravilhados aqui vendo a televisão? Então tá tudo certo. Vamos dar um tchau pra galera, então? Tchau! Tchau, gente! Obrigado vocês pelo carinho, pessoal do Colégio Apoena, tá? Obrigado pelo carinho, tá? Eles vão sair que a gente vai conhecer a televisão aqui nos nossos bastidores. Obrigado, viu, prof? Fique à vontade, tá? Obrigado! Tchau! Tchau!